O time do mundo, Nave, outro do melhor time do mundo, aí tem, mano, uma porrada de time que tá bom pra cacete, agora esses caras vêm ganhando a fúria. CIS, eu vou falar pra você, tá uma máquina, então. Cara, cês sabem... Sólo do taquinho, sólo do taquinho, sólo do taquinho, sólo do senhor. Pra quem falou, né, quando o Feiro tava falando que era muita mira nesse time, o Michel também, falando, é, muita mira, eu taco, né? Tá aí, ó. E não é só hoje, não.